Selecionar projetos voltados para a juventude e a promoção da igualdade racial. Essa é a ideia de uma chamada pública que já está com inscrições abertas. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. As propostas podem ser apresentadas até o dia 25 de abril. Quase 3 milhões e 125 mil reais vão ser destinados aos projetos. E sobre esse assunto eu converso agora com a Eunice Leia de Moraes, que é assessora para assuntos federativos da CEPIR. Eunice, que tipos de projetos podem ser financiados com essa verba? Boa noite. Boa noite. A CEPIR está disponibilizando esse valor que você já falou, mais de 3 milhões, para o fortalecimento institucional dos órgãos de promoção da igualdade racial dos estados e dos municípios, para que eles possam criar ou fortalecer os conselhos de promoção da igualdade racial, fóruns de igualdade racial e também as ouvidorias. Então, é no sentido de equiparar esses órgãos com todos os equipamentos e materiais necessários e também com a qualificação, a capacitação das pessoas, dos servidores, dos conselheiros, para que, de fato, a política de promoção da igualdade racial, ela tenha uma efetividade, ela se institucionalize. Por isso que a gente está abrindo essa chamada pública até o dia 25 de abril. E dentro desse valor de 3 milhões e 125 mil, tem um outro valor de 400 mil, mais ou menos, que é para projetos mais específicos. O que é isso? Certo. A segunda área que nós estamos trabalhando é com as políticas transversais específicas para a juventude negra. Nós temos um programa do governo federal que é o Juventude Viva. Então, também nós estamos destinando verba para que esses projetos da Juventude Viva seja para o enfrentamento ao racismo, que essa juventude, principalmente os jovens negros, sofrem muito, de qualificar também os gestores públicos para poder saber fazer o atendimento a esses jovens. Então, também há esse recurso para essa política transversal, no caso da juventude viva. Quem pode fazer as inscrições são os estados e os municípios, não é isso? Como que eles fazem essas inscrições? O que eles precisam comprovar? Então, são os órgãos dos estados e municípios de promoção da igualdade racial. Eles têm que entrar no nosso sistema, no sistema de convênios. Lá tem um manual de orientação de como organizar o projeto. Então, ele organiza o projeto, coloca lá e tem as certidões, toda uma série de documentos que são exigidos em qualquer convênio do governo federal, para que ele possa, então, estar apto para que a gente possa fazer, então, esses convênios. Agora, Eunice, fala um pouquinho sobre a importância disso, de fortalecer essa rede nos municípios. Então, nós estamos fortalecendo a criação do nosso sistema nacional de promoção da igualdade racial, que foi assinado o decreto pela presidenta Dilma no dia 5 de novembro, e agora nós estamos dando efetividade a esse sistema nacional. A importância dele é fortalecer e institucionalizar uma política que já vem aí construída com o movimento social negro, com a criação da CEPIR, com o Estatuto, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, e agora a gente tem o sistema nacional. Quer dizer, um sistema que vai ter uma rede, SINAPIR, onde nós vamos poder ter todas as ações, as políticas, recursos, as pessoas beneficiadas disso, para que, de fato, a gente diminua, supere as desigualdades raciais e enfrente o racismo, que, infelizmente, ainda é forte na nossa sociedade. E no futuro, fazer projetos mais específicos na escola, no trabalho, na sociedade, é por aí? Sim, nós temos áreas de educação, de cultura, de saúde também, que faz a transversalidade com os outros ministérios. Então, a política nacional de saúde, a política de educação, então nós temos a transversalidade com vários ministérios. Meio ambiente, nós temos aí todas as quilombolas, as matrizes africanas, os ciganos, que fazem parte dessa nossa rede de promoção da igualdade racial. Perfeito, assessora, muito obrigada pelas explicações. E até o dia 11 de junho, todas essas propostas devem ter sido já analisadas. Renata.